Oi meninas, então continuando nossas comprinhas, agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de roupas. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês são umas coisas que eu ganhei do meu marido. Gente, eu me apaixonei por essa blusa logo quando eu vi ela. Olha isso, olha isso. Ela é assim, ó. E ela é toda cheia de brilhantes. Olha isso, ela tem bojo e é toda cheia de brilhantes. E atrás dela, ó, ela é assim, nas costas. E ela ficou muito certinha em mim, que é uma coisa muito difícil pra mim servir roupa. Eu acho que custou 40 reais. Eu comprei numa loja de tapetininga, eu não me lembro o nome, mas se eu lembrar eu deixo aqui, eu deixo na descrição do blog pra vocês, tá? Comprei na mesma lojinha, foi essa blusinha aqui. Ela é bem fresquinha, olha. Ai, faz tempo que eu queria umas blusinhas mais soltinhas assim, gente. Ela fica certinha no corpo, mas ela tem um volume, sabe? Pra eu que sou muito magra, então ela dá um voluminho legal. Essa daqui, ela é vermelhinha e ela é de véuzinho, ó. E ela não é transparente, porque o forrinho dela é... Essa daqui, se eu não me engano, foi 30 reais também. Bem baratinho. Ela tinha um bico maior ali, mas eu cortei. Tava muito grande, tava muito assim, sabe? Tava legal. Não, eu cortei. Vamos ver se eu faço o look do dia pra vocês com todas essas roupas que eu tô mostrando. Que eu sei, faz muito tempo que eu não posto o look do dia no blog, mas gente do céu, sempre eu esqueço. Porque eu não gosto de tirar foto em casa. Eu gosto de tirar foto na rua, assim, sabe? Mais bonito, né? E normalmente eu saio pra tirar foto, vou com a câmera, vou com o look e faço o que eu tenho que fazer e esqueço da foto. E lembro só no final. Daí eu já tô toda descabelada. Daí não rola, né, gente? Poxa vida. Então, ó, voltando ao assunto. Essa daqui, olha, é uma blusinha bem bonitinha. Ela é toda cheia de... Ela é toda bordada, olha. Muito linda. E ela fica bem bonitinha no corpo. Pra usar, assim, com um topinho, alguma coisa assim. Uma blusinha mais neutra por baixo. Ela fica show de bola. E aquela dali eu ganhei. Essa daqui eu comprei numa loja também, que a minha amiga Ká, beijo Ká, trabalha. E é o Cropped. Cropped. Que é essa blusinha aqui, ó. É um topinho pra usar com a sainha, que eu já vou mostrar pra vocês. E esse topinho estava R$25,00 na loja. Olha que amor. Ele tem essas pérolas na frente e essa transparência aqui, ó. Muito, muito lindo. Deu certinho. Eu amei. E ele é de usar com essa saia aqui, que eu comprei na mesma loja. Olha. Ai, gente, tô apaixonada por essa saia. Sério. Faz muito tempo que eu queria uma saia assim. Eu nunca achava. E ela também é bem baratinha. Ela foi R$15,00. Olha só. Que coisinha mais linda. Linda, né, gente? O conjuntinho ficou show de bola. Também ganhei do meu marido. Essa outra saia aqui também ganhei dele. Bem baratinha. Essa aqui na etiqueta, eu usei ela. Tirei. R$15,00. Fala sério. Olha. Quem que não precisa de uma saia dessa no guarda-roupa? Eu queria comprar a preta, mas... Mas não tinha preta. E foi sorte, porque depois eu achei aquela. No mesmo dia eu achei aquela. E daí vai ficar com duas saias não iguais, mas duas pretas. Então, essa daqui eu gostei bastante. E dá pra usar tranquila. Por isso que eu escolhi a branquinha. Ah, essa daqui eu comprei no Torre, gente. Ó. E esse... Ai, meu preferido. Gente, esse eu nem usei ainda, porque eu nem sei onde eu vou usar. Mas esse daqui eu ganhei do meu pai. De Natal. Olha. Deixa eu ver. Tá com a etiqueta aqui, né? Olha esse vestido. Gente do céu. Ele fica bem certinho. Bem, bem certinho. Ai, é maravilhoso. Eu tô louca pra usar esse vestido. Louca. Louca. Atrás ele é... Ele é assim. Simples. Atrás. Mas, gente. Isso aqui no corpo... Gente, eu sou magra demais. Vocês não estão tão demais, mas... Mas eu sou magra. Então, pra mim, qualquer coisa fica grande. E esse daqui deu certinho. Ai, meu pai acertou em cheio, né? Muito lindo. Ele tá até com a etiqueta aqui. Só um acessóriozinho que faz tempo que eu comprei também. Não faz tanto tempo assim, tá? Que eu comprei também no Tava Torra, que é essa bolsinha aqui, olha. Ai, eu adoro. Gente, eu nunca tive bolsinha pequenininha assim. Eu tô usando tanto. Eu tô usando tanto isso aqui, ó. Gente, ela tá vazia, tá? Tá. E aqui tem a parte de moedas. Aqui a parte, olha, que é independente. Daí você fecha. Aqui parte pra guardar cartão. Aqui mais um zíper. Então, gente, tem um monte de compartilhamento. Uma bolsinha desse tamanho. E esse daqui sai, ó. Essa correntinha sai. E você pode ir lá só, só de carteira mesmo. E esse daqui eu paguei 20 reais também no Tava Torra. Bom, agora eu vou falar de sapatos pra vocês. Eu comprei dois pares de sapatos. Deixa eu pegar aqui. O primeiro é este par. Gente, ele já foi usado, tá? Eu já usei ele uma vez. Que é esse daqui. Ele é bem parecido com o da Schultz. Mas, gente, eu nunca achei maravilhoso esse sapato. Só que quando eu vi pra comprar, eu comprei ele na Estile. Quem mora em Tapetininga, isso acaba, deve conhecer. Eu comprei na Estile e eu paguei, gente, 27 reais nesse sapato. Porque ele estava na promoção. Então, é lógico que eu comprava. E eu tô no meu número 33. Não é fácil achar o sapato número 33, né? E eu comprei ele porque eu achei ele bem bonito e bem barato, né? Então, ele ajusta aqui e no pé ele fica uma graça. Outro que eu comprei na Renner. Esse daqui. Olha só. Que é esse. Eu não tenho nenhum tipo de sapato desse jeito. Sério. E esse daqui é muito, muito, muito confortável. Eu gostei bastante. E esse daqui eu paguei 40 reais na Riachuelo. Uma coisa que quando eu vi eu fiquei louca, que eu sempre quis um, sabe? Eu sempre precisei de um, mas eu nunca tive coragem de comprar por causa do preço. Porque sempre foi caro. Essa mala de maquiagem. Aqui. Parece um negócio pesado, tá? Essa mala. Calma. Ô, sofrência. Gente, essa mala de maquiagem. Eu vou mostrá-la mais detalhadamente pra vocês. Agora eu vou mostrar só por cima. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando todas as minhas maletas. Vai, porque eu tenho muitas, tá? Mostrando minhas maletas de maquiagem e minhas necessárias pra vocês. Então, essa daqui, ó. Ela é de rodinha. Ai, que difícil. Então, ela puxa aqui assim, ó. Tá vendo? Opa. Ó. Ó, ela puxa aqui assim, olha essa rodinha. Gente, ela é enorme. Ela é... Ela é muito grande. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Beijão. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de clicar em gostei. Pra eu fazer mais vídeos assim. Não deixa de clicar em gostei. Inscrever aqui no canal. Bom, beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.